Continuando em mercado Eu achei um post interessante da CoinDesk Ele saiu há dois dias atrás Ele até estava na pauta de ontem Mas aí eu tirei porque ela ia ficar muito longa Tinha um evento lá e eu não ia conseguir Colocar O que foi Despa? Colocou Riot Protocolo no Brasil NFT Olha o outro Olha o Despa também Para de tomar o que você está tomando logo cedo Vai vir joguinho Será que as skins vão ser NFT? Eu sei do que você está falando A Riot Ela Registrou a patente Para ativos digitais Criptoativos Coisas digitais Muito provavelmente são NFTs Eu acredito muito que vai sair primeiro Antes de sair não valorando a vida Vai sair primeiro no League of Legends Mas a patente está registrada no Brasil Eu até coloquei lá fora No Reddit E a galera não acreditou Achou que era hoax Eu postei Postei um print Do INPI Do INPI Postei um print do INPI Eu fui lá Eu não acreditei quando me falaram Eu fui lá Entrei no INPI Fiz uma busca pela Riot Está lá registrado Pedido de registro da patente De um protocolo X Como você colocou Para transacionar Ativos digitais Coisas digitais Como NFTs Criptoativos Está lá Está registrado Tem a patente A solicitação de patente Eu postei no Reddit Da vida A galera Não acreditou A galera me tirou De lá Loroteiro Lá Juro para vocês Eu deixei quieto O que eu vou falar Vou ficar batendo boca Com os caras Falar Não é verdade Ela registrou Isso aqui é o site oficial do Brasil Pesquisa lá Seu tonto Ah mano Beleza Não quer crer Não creia Por que? Provavelmente Essa patente Não apareceu Nos Estados Unidos Então pode ser Pode ser Que o Brasil Vai ser utilizado De protótipo Para isso Porque Não apareceu Essa patente Sendo registrada Em outros lugares Então muito provavelmente A Riot Vai fazer Alguma Prototipagem De NFTs Muito provavelmente Vai aparecer Para o League Primeiro Para o LOL E cara Uma vez Protocolo funcionando A rede Funcionando O registro Geração de NFT Seja lá o que for funcionando A gente Pode esperar Um Marketplace Um Marketplace Dos caras E Vamos ver o que vai sair Vamos ver o que vai sair Né? Quem sabe A E o pessoal da Riot Também foi questionado Por mídia E os caras Não Riot Games Exatamente A Riot Que eu estou falando Agora é a Riot Games Não é a Riot Que eu estava falando Agora há pouco Essa Riot Blockchain É uma grande Mineradora De bitcoins Nos Estados Unidos Essa é uma A outra É a Riot Games Produtora Do LOL Do Valoran E outros Jogos E os caras Registraram a patente No INPI Para um protocolo Basicamente De NFTs Jogo novo A infraestrutura A infraestrutura Certo? Os caras Não iam Sair registrando A patente E levantar Levantar Umas 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 Yellow flags Aí ao redor Do mundo Menos os Estados Unidos Porque eles não acreditam Né? Eles acham que é brasileiro E é mentira Mas a patente Está registrada Então provavelmente Registrou a patente Porque alguma coisa Já tem muito bem Caminhada lá dentro E Eu concordo Andrew Se ela criar NFT De skin do Valoran Que a gente quer A gente quer muito Né? A gente quer muito Poder trocar As nossas skins Com as outras pessoas E LOL Meus amigos Vai ser um boom Sem tamanho Sem tamanho Né? Meus perguntou Qual plataforma Blockchain Você acha que está Mais preparada Para receber Um grande jogo Desse? Eu acho que tem Algumas São poucas No mercado Tá? Eu acredito Talvez Solana Seja uma delas Ou Oh meu Deus Sumiu o nome Aquela da galera Da galera Que fez o CryptoKitties Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que eu Mano Fugiu o nome Fugiu o nome São os caras Que criaram O CryptoKitties Os caras Que fizeram Top Shot Cadê? Eu falei Do blockchain Dos caras Esses dias Vai lá Chat Ajuda aí Ó Nem o CryptoKitties Quer entrar agora Só porque eu precisava Eu ia só entrar No CryptoKitties Para pegar o About Para pegar o nome Dos caras Lá Fugiu o nome Oi? Não, não A empresa Que fez Olha lá Não tá entrando Tá de sacanagem Com a minha cara É patetada Pô Que mancada Mano Ó Não entra Oi? Dapper Labs Dapper Labs Vamos entrar No site Da Dapper Labs Dapper Dapper Labs Dapper Labs Dapper Labs Tá aqui Pô A gente falou Do blockchain Dos caras Aqui Flow Blockchain Flow Blockchain Aqui Esse cara Aqui Eu acho Que se tem Um blockchain Que está sendo desenvolvido Para aguentar Games E grande volume De transações Para ser barato Tal Muito provavelmente É esse flow Os caras Tem track record São os criadores Do CryptoKitties São os criadores Do Top Shot Que foram os principais Impulsionadores Dos NFTs Agora para o mercado Para o mainstream Né Tem um outro joguinho Aí que são Os magos de queijo Né Tease Wizards E os caras Também estão entrando Agora Em parceria Para fazer os NFTs Do UFC Né Então Eu acho Que cara Na boa Tem alguém Com chance De fazer alguma coisa Para alto Para um grande volume São esses caras aqui Por quê? Porque esses caras Sabem o que é Parar um blockchain Eles lançaram CryptoKitties Eles sabem melhor Que ninguém O que é parar um blockchain Eles pararam o Ethereum Os caras sabem O segredo Para fazer um projeto Que engaja Que cresce E que precisa escalar Tá Então Assim Na boa Eu acho que Gosto do projeto Do Flow A gente já comentou Tem uma live Que a gente fala do Flow Blockchain Aqui Tá Então vamos ver Vamos ver Eu ficaria Ficarei muito grato Se eu puder Vender Ter um mercado Para poder comercializar Minhas skins Se for em blockchain Melhor ainda O Monark Tem um blockchain É Provavelmente eles falam Que tem Né O blockchain Do Monark Discípulo do Gaut Pois é Bom Vamos lá Seis projetos Que geram renda passiva Em 2021 Seis maneiras De gerar Renda passiva Obviamente Vocês vão fazer Suas próprias diligências Né Mas tem algumas maneiras Que são mais legais E umas maneiras Que eu Tenho 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 Assim É que são contraditórias E aí eu vou Vou trazer Vamos comentar sobre elas Primeiro Proof of Stake Super Falar do Proof of Stake Vocês sabem Que é Fazer a validação De blocos Ao invés do Proof of Work É Stake Colocar Suas coins Em um nó Validador Para que ele possa Validar novos blocos Então ao invés de utilizar Proof of Work Que é Poder computacional Para fazer a validação De blocos Você vai colocar Suas moedas E sua máquina Será ou não Selecionada De acordo com o volume De moedas Que estão travadas Na máquina A serem eleitas Para validar um bloco E aí ela faz A validação do bloco E assim vão Rounds E rounds E rounds E você ganha Uma porcentagem Assim que a recompensa É dada Pelo bloco Que é minerado Através do Proof of Stake Que é validado Eles aqui já chamam De validação Mas não é nem Abolindo o termo De mineração O bloco é validado Você ganha Algumas moedinhas Pelo trabalho De ter deixado Uma máquina disponível Fazendo A validação E tal Então Proof of Stake Um Bastante conhecido Bastante conhecido Odu Valeu 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 pelo follow Tamo junto Segunda maneira É que eles dão uns exemplos Cardano ETH2 Polka Solana São os Proof of Stake Ah mas é fácil Subir um Proof of Stake Aqui não Ethereum 2 32 Ether Solana A configuração Da máquina Começa com uma máquina De 128 GB De RAM Pode até não ser todo Todo esse valor Para poder stake Mas a máquina A máquina é porrada Você precisa ter uma baita De uma máquina disponível Para poder fazer O stake E fazer validação De Solana É por aí vai Então não é um processo Tão simples Bom Existem alguns projetos Que te pagam Alguns juros Se você deixar A moeda lá A gente viu Que Compound Está fazendo isso Aí tem Nexus Celsius A BlockFi Que está sendo Extremamente perseguida Nos Estados Unidos A SwissBorg No caso da BlockFi Está tentando Fazer isso nos Estados Unidos E está sendo perseguida Tanto por causa do lending Quanto o fato De pagar juros Por criptomoeda Que está Parada lá com eles Riscos Você está colocando Sua criptomoeda Nas mãos de um terceiro E um terceiro Que pode ser hackeado E muito provavelmente Será Né Muito provavelmente Será E aí Sendo hackeado Você corre o risco Real de perder Todas as suas moedas E aí você vai chorar Para o Papa Vai ter que Fazer uma viagem Até o Vaticano E pedir ajuda Do Papa Porque talvez Ele seja A única pessoa Uma conexão Mais próxima Com o divino Para fazer Uma solicitação Lá e ver Se ilumina A alma de alguém Para devolver Essa grana Sabe quando vai acontecer Nunca né F total Para as suas moedas Assim como o lending Então a BlockFi Tem um projeto De lending Que é empréstimo De criptomoeda E você vai ganhar Uns juros aí Pela criptomoeda Que você investou Então você empresta A criptomoeda Normalmente a plataforma Intermedia Intermedia Todo esse Esse empréstimo E a pessoa Assim que ela pagar Ela paga com juros A plataforma ganha Você ganha Fica todo mundo feliz E então o lending Existe Coinbase tentando Botar lending No ar Em sucesso Abandonou o produto De lending Porque a SC Está dizendo Que tem que ser registrado Porque seria um security Então é um ambiente Muito Muito Cinzento Muito cinzento Né Cloud mining Aqui é onde Mora o risco Cloud mining A maior parte Eu vou dizer Noventa e cinco Por cento Números tirados Das vozes Da minha cabeça É Noventa e cinco por cento Aí dos cloud mining Cloud mining Que aparecem São Fraude O que o cara O que o cara faz Ele fala Ele fala para você Colocar a criptomoeda Com eles Eles vão fazer Você vai alugar Mineração Num virtual Né E os caras vão fazer Mineração por você A questão do cloud mining Sempre é Tá Então O cloud mining De Na buena Na buena Na buena Não Não entra nessa Tá Se for a Genesis mining Os caras fazem Cloud mining De verdade lá Mas o que você Ganha Cara Vai diminuindo Num Num Não paga Não paga Tá Tem a nice hash Também Onde você pode Alugar Então Falar em cloud mining Falar em Genesis Até tem alguma chance De você fazer algum dinheiro A nice hash Até tem alguma chance De você fazer um dinheiro De resto Cloud mining É furada Se for brasileiro ainda Falando que Não Eu tô montando Um parque de mineração Aqui Você investe com a gente E a gente vai comprar Mais máquinas lá E vai te pagar Uma porcentagem Dessa Dessa mineração Cara De boa Eu acho que todos Os projetos Brasileiros Disso Foram furada Ou foi golpe Ou foi algum tipo De furada Na boa Assim Dos projetos brasileiros Cara Te convidarem A investir Eu tô pra ver Cara Tô pra ver Teve gente É muito caótico Caras Descaradamente Os caras pegam A grana E cara Teve gente Que comprou carro E saiu pagando De gatinho Né Não sei o que aconteceu Aqui Mas é um X Isso é pra ser um X Pronto Ficou o X aí Então Cloud mining Se for Genesis Talvez Talvez Tenha alguma chance Nice Hash Talvez Tenha alguma chance Tá Mas quem Quem que botou Ali no chat Aqui Só perdeu dinheiro Alguém perdeu O BIM O BIM Colocou no chat Aí ó Eu só perdi Na Genesis É cara Todo mundo Todo mundo perde E se for BR O projeto Meu amigo Na boa Assim Cloud mining Eles colocaram Aqui nesse post Mas vocês estão Vendo na tela Cloud mining Não Cloud mining É Curada Quase Totalidade Das vezes A galera Você vai dar o dinheiro Pra alguém Esse cara Vai prometer Pra você Que ah Não Porque a gente Tá fazendo Um Um parque De mineração Num bunker Na Suíça O maluco Fazia isso Fazia vídeo No Youtube Levantou Uma grana Com grupos VIP De Whatsapp O que aconteceu Depois ele Falou O cara Deu um cano Em mim E eu perdi Todas as máquinas E todo o dinheiro E não tenho nada Pra retornar Cara Isso é No mínimo No mínimo Essa é uma Das histórias Outras histórias O cara pegou O dinheiro Do investimento Em vez de Comprar a máquina Foi comprar Uma Land Rover Ou uma Range Rover E saiu dando rolê Cara E depois O projeto Não deu certo E tal E o carro Eu fiz cagada Eu era muito jovem E Não tinha maturidade E usei o dinheiro Achando que ia dar lucro E não deu É daí pra baixo É daí pra baixo Daí pra menos Então Eu tô reforçando Porque eu quero Quem estiver chegando agora Quem estiver assistindo E ver o projeto Cloud Mining Cara Foge Se não for Gênesis Talvez você não ganhe nada Ou NiceHash Nem tem Mas Por exemplo Ganhar dividendos Aí né Ganhar dividendos Com tokens Talvez Tem um monte De projeto Que oferece Dividendo Se o projeto Tiver sucesso Aí o projeto Tem sucesso O cara Promete Dividir o lucro Com os detentores Com os detentores Dos tokens O que acontece aqui Imediatamente Isso entra Vai entrar No conceito Mágico De security Da 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 Sec Tá Então Se você Por ter Um token Vai te dar Direito A ganhar Algum tipo De dinheiro Pelo fato De você ter Esse token Cara Vai entrar No 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 Raio Test Vai Não vai Passar no ROI E vão encaixar Como Como security Então fiquem espertos Aqui tem Exemplo Obviamente Tem projetos Rodando Como o da Qcoin Né Mas Cara É tenso E Yeld Farming A gente já viu Teve lives Aqui Teve Teve Episódios Do Morning Crypto Falando de Yeld Onde você Ao Alocar Sua cripto Numa pool De liquidez De um DeFi Ele vai te recompensar Com uma outra moeda De governança Uma moeda de Yeld Que representa A sua participação Naquele fundo Aí a galera Pega esse token E coloca Num outro DeFi Como Liquid Tipo Num outro DeFi E ganha outro token De Yeld E fica fazendo isso De DeFi Em DeFi E farmando Uns rios de dinheiro Cara É geração Espontânea De dinheiro É certo É errado Não vamos julgar Mas E pode dar muito errado Pode Sem sombra de dúvida Né Não dá pra mentir Pode dar erradaço Isso É estranho É estranho É dinheiro Sendo gerado Do vento E É É real É real Né Da onde vem Vem de Cara Eu pus um token Lá Ganhei outra moeda Que eu pus em outro DeFi Que me deu outra moeda E que tá gerando Aí eu vendo E vou Pegando esses lucros E reinvestindo no fundo E ganhando mais moeda Porque ela tá sendo gerada Pelo fundo E por aí vai Cara Assim O que eu posso falar Está acontecendo Está acontecendo Vai quebrar? Pode ser Mas enquanto o povo A gente já viu Que não importa Que mesmo que uma moeda Seja emitida Sem lastro Sem fundo Sem escassez Ad infinitum Depende da cabeça De certos humanos Cara Em manipulação de mercado E aí tem coisas Que você fala Mas Por que que tem esse valor? Não se justifica É escasso? Não É centralizado? É E o valor? 200 dólares por moeda Você fala Mano Como assim? Mas tem gente pagando E aí entra na onda de mercado Se tem gente pagando Tem aquele valor E aí os caras Ficam especulando em cima Especula mais E aí vai que vai Cara É brincadeira Mas Assim Tem riscos? Todos os riscos Todos os riscos Todos os riscos A gente vê hack De DeFi Todos os dias Né? Todos os dias Ou pelo menos Todas as semanas Ou várias vezes por semana Quase toda semana A gente tem um hack De DeFi Que a gente traz aqui Para o Morning Crypto Mas Está acontecendo Está lá acontecendo Faz sentido? Não faz sentido De onde vem? Não sei Mas está lá Então Façam Como eu disse no início Esse bloco Façam suas diligências Façam as suas diligências Cuidado aí Onde você está pondo Suas rico Criptomoedas Criptomoedas As suas shitcoins As suas altcoins O seu bitcoin Você deixa lá guardadinho Tá? O seu bitcoin Você deixa lá guardadinho O resto Aí você vai jogar Nesse cassinho maluco Aí Dessa coisa doida Que está acontecendo No mercado Que Estou colocando O link no chat Para vocês Tá? O link está no chat Aí Então Veja aí O que eu falo Todos os dias Juízo Com os seus investimentos Se você olhar Aqui Tem aqui Juízo Com os seus investimentos Está aí Está na Né? Está lá no Episódio 100 No comemorativo Do episódio 100 Juízo Com os seus investimentos Tá? Então Sua cabeça É o seu guia Né? O que a gente Está tentando fazer Aqui com o Morning Crypto É tentar clarear A cabeça da galera E fazer Que a gente faça menos Cagada na vida Mas se for uma shitcoin Se estiver disposto A perder Não for te impactar Na sua vida E quiser fazer um teste De brincadeira Nesses Universo DeFi Está acontecendo O que eu posso falar? O que é certo O que é errado É outra conversa Mas é fato O que ela está acontecendo Está Bom É outra conversa É outra conversa